Que diabo é o gato, velho! Caralho! Vai tomar um... Caralho! Sai do computador, ué! Oh, porra! Que acrobaceou? Tá não, caralho! Vai queimar o computador, sai daí agora! Tá chupendo o porto! Tá chupendo nada! Eu vou saber! Sai daí! Ai, cara, enunciado! Engraçado! Senta aí, moleque! Eu tô atravessando! Eu falei, filho da puta! Não consigo! Eu falei, cara! Gravou-te, gravou-te!